Chama Rosa, energia do amor, energia do terceiro raio na sintonia da Mestra Ruvena, falando hoje sobre vidas passadas, reencontros amorosos, reencontros na família, encontros de vidas passadas. Então esse vai ser o tema do nosso live stream, esse vídeo ao vivo no Facebook, que você está me acompanhando aqui, então você que está aí vai saber um pouco mais desse tema, vidas passadas é uma coisa muito forte para mim, foi daí que veio talvez o meu grande despertar, que me trouxe tanto conhecimento, tanta luz, tantos desafios e depois o meu trabalho, eu me tornei terapeuta de vidas passadas até por conta dessa conexão tão profunda com o mundo sutil, com um mundo que existe maior do que o nosso mundo Então ser conectado com isso expande a nossa consciência. E eu hoje vou compartilhar um pouco com vocês dessa minha vivência de tantos anos, tantos casos clínicos, tantas pessoas que descobriram outras coisas comigo tantas experiências em lugares que o mundo já levou, que o tempo já levou, Roma Antiga, Grécia, Irlanda a época de guerra, época de abundância, época de um outro mundo com uma outra cara muito diferente e que está habitando aqui na minha memória e com certeza na sua memória também, porque isso habita em nós as memórias não são esquecidas, as memórias que a gente tem, que às vezes algumas pessoas acessam em sonhos ou ler um livro e falar, nossa eu já vi isso, ou puxa eu já estive nesse lugar, caramba eu já senti essa emoção ou olhar alguém e falar, meu Deus, eu conheço essa pessoa, não sei de onde, eu conheço essa pessoa de outras vidas então, isso não é um privilégio meu, talvez eu saiba um pouco mais do que a maioria, né, talvez mais do que você mas não é um privilégio meu, todo mundo tem essa sensação, essa afinidade com uma pessoa ou essa desavença gratuita com uma outra pessoa, sabe aquelas situações que você fala, meu Deus, mas por que que tudo que eu falo pra essa pessoa não encaixa, não entende, a outra pessoa não me entende, eu não entendo fica toda essa coisa ruim, né, ou aquela coisa de você chegar num lugar e falar, nossa me sinto mal com essa pessoa não aguento ficar aqui, o que será, o que foi, às vezes a pessoa não te fez nada, às vezes a pessoa nem sequer te dirigiu o olhar ou olhou você com uma atenção merecida e aquela relação é toda complicada, é toda estranha é toda esquisita, e aí quem tem mais abertura sempre pensa assim, uau, isso deve ser uma coisa de vidas passadas, né eu devo já ter feito mal pra essa pessoa, ou ela pra mim, é por isso que ela tá na minha vida, ou é por isso que eu estou na vida dela então se você tá aí, chegando aqui no Facebook, chegando aqui nesse live stream, se esse assunto interessou a você vidas passadas, reencontro de vidas passadas, é a hora de você curtir, colocar corações e compartilhar, tá compartilhe o vídeo dizendo pro amigo, é tão fácil, tem um botãozinho ali, tá gente, descendo a timeline você vai encontrar várias coisas legais ali, né, tipo o coraçãozinho, o positivo, né e aí você pode compartilhar, se por acaso o Facebook não tiver muito legal, travar, nós estamos fazendo junto no YouTube, tá então é só você acessar o meu link no YouTube, aí na minha página do Facebook, eu até coloquei o link tanto pra você assistir via Facebook no live stream, quanto você acessar a minha página no YouTube e lá a gente tá fazendo, normalmente o YouTube é mais forte, né, a transmissão fica oscilando menos e eu gostaria que você que tá aí, não se frustrasse, não ficasse chateado, né porque às vezes você fala assim, puxa, vai ser legal, vai ter um papo bacana hoje eu vou tá fazendo parte dessa comunidade online, desse pessoal que tá falando de um tema tão legal vidas passadas, uau, vidas passadas e no fim, e no fim, né, você fica chateado porque o Facebook trava então, tomara que não trave, mas se travar, vá pro YouTube porque no YouTube você vai assistir com mais tranquilidade a gente tem feito, eu e a minha equipe, né, a gente tem feito lives que são vídeos falando do caminho espiritual, de meditação, da fraternidade branca o tema vidas passadas de vez em quando aparece, né eu aceito as propostas, aquilo que o pessoal tá querendo ouvir às vezes a pessoa fala, puxa, eu queria entender mais desse tema então também aceito que as pessoas deem as suas sugestões a gente tem feito de segunda, quarta e sexta, oito e meia da manhã e de terça e quinta, oito e meia da noite que a gente chegou à conclusão que é um bom horário então se você tiver por aí, de repente você vai assistir com a gente, né você vai começar a acompanhar esses lives e assim, né, sábado e domingo a gente deixa livre pra acontecer como tiver que acontecer, ok oito e meia da noite, de terça e quinta, tá segunda-feira, provavelmente a gente vai passar a fazer oito e meia da noite também porque o pessoal tava dizendo que prefere esse horário eu quis deixar pelo menos dois horários pela manhã porque tem uma turma que assiste do outro lado do mundo tem gente que assiste da Europa e fica uma hora da manhã tem um fuso horário, né, então fica tarde pro pessoal assistir tem gente que assiste lá da Austrália nossa, cada lugar que você nem imagina que tem alguém conectado com um live em português né, alguém falando português mas tem brasileiro no mundo inteiro então esse pessoal que tá longe pediu, né, gosta de assistir pela manhã porque aí fica mais fácil pra eles assistirem no horário deles então, hoje o tema é vidas passadas hoje o tema é reencontro ou é um encontro de vidas passadas e eu não sei como é pra você, né, eu sei que eu trabalho com isso há muitos anos, né foi uma coisa que aconteceu naturalmente eu já contei uma vez aqui, mas não sei quem tá vindo pela primeira vez, né quem tiver vindo pela primeira vez, marca aí qual é a sua cidade, né ah, eu sou fulano, eu sou do Rio Grande do Sul, sou do Rio Grande do Norte sou de São Paulo, sou de Brasília enfim, marca aí de onde você é, a cidade que você é e marca que você é de primeira vez que é pra essas pessoas que são da primeira vez existe aqui entre nós, tipo uma comunidade online essa comunidade se fez de pessoas que assistem todos os vídeos então esse pessoal que assiste todos os vídeos tá aprendendo um monte de coisa porque eu tô compartilhando legal, assim, contando mesmo as histórias, né vidas passadas, meditação, um monte de tema relacionado ao autoconhecimento e se você que tá aí, tá gostando disso, tem uma página que é uma página que eu fiz com meditações gratuitas pra você mudar sua vibração, pra você chegar até essa companhia aqui comigo, tá então eu vou pedir pro Guilherme, pra ele postar aí na timeline também o link das meditações porque de repente você pegou o bonde andando e aí você fala, puxa, legal, né quero fazer essas meditações, é de graça então você pode fazer mesmo e falando da meditação ela é uma coisa, assim, que ajuda você a ter uma percepção mais expandida do mundo uma percepção mais expandida de você mesmo e através da meditação através de algumas meditações que são práticas diferentes que a gente faz, né através dessas meditações você pode alcançar até a evidência de vidas passadas isso também não é uma coisa tão difícil assim parece, mas não é então, começa com as meditações que eu acho que vai poder te ajudar um pouco, né essa página aí tá bem bacana o tema vidas passadas sempre foi uma coisa que me trouxe muita expectativa eu sempre acreditei muito nisso, né porque eu nasci numa família vamos dizer, com uma visão espiritual que acreditava em reencarnação que acreditava na presença dos espíritos que acreditava nas energias nas curas espirituais em vida após a morte, né então quando a gente nasce num ambiente como esse falar de vidas passadas não é uma coisa assim ah, nossa, vidas passadas não, era meio normal você pensar que sim, eu já tive outras vidas sim, eu já vivi outras experiências nossa, por que que eu encarnei nesta família? porque essa é uma pergunta muito comum as pessoas sempre querem entender por que que elas encarnaram naquela família por que que elas encarnaram naquela cidade com os desafios daquela família pobre, rica, mais ou menos às vezes os pais separados ausentes, pai alcoólatra tem muitas histórias que as pessoas vivem, né e que elas buscam essa compreensão puxa, por que que eu encarnei nesta família? por que que eu estou vivendo esta situação kármica? então as pessoas têm uma noção do que é karma da questão familiar, né e eu sempre falo para os meus clientes que o karma está na família eu falo isso, não pela minha cabeça eu falo isso por conta de 20 anos trabalhando com vidas passadas ajudando as pessoas a reconhecerem as suas vidas passadas e a reconhecerem o seu padrão de comportamento porque existe um padrão de comportamento e esse padrão de comportamento é assim sou mais triste, sou mais bravo tenho mais raiva eu me sinto abandonado eu tenho um sentimento de vítima eu tenho uma dor são padrões que a gente desenvolve ao longo das nossas vidas e muitos desses padrões eles são ativados na convivência familiar então o karma está na família e para mim, e para você e para todo mundo porque ali na nossa família com os nossos pais com os nossos filhos com os nossos irmãos é que a gente tem despertado em nós raiva, mágoa, dor, briga, ódio enfim aquelas pessoas que estão no nosso dia a dia ou a ausência dessas pessoas, né tipo uma pessoa que não tem um marido não tem um namorado não tem um companheiro já não tem mais pai já não tem mais mãe porque morreu enfim aquela pessoa que vive isso ela está vivendo o vazio dessa experiência mas é a mesma experiência é a família que trouxe ou a família que tirou a sua experiência então em vidas passadas muitos relacionamentos eles têm o seu karma acirrado então a situação fica pior porque você se machuca e dói e irrita e cansa e briga com a família então assim você pode ter um ótimo comportamento fora de casa mas é ali quando o seu irmão te dá uma resposta invertida que você fica com muita raiva dele e essas situações de raiva de dor elas acabam justificando o nosso retorno ao convívio então parece que a gente retorna a conviver nesse núcleo justamente porque é ali que a gente tem alguma coisa para ser resolvida então os mestres ensinam que onde existe a convivência onde existe a união de pessoas existe a dor e existe a cura e eles explicam também que a gente encarna numa família a gente encarna num meio social porque é ali que nós vamos ter as nossas experiências a oportunidade de harmonizar relacionamentos a oportunidade de você se dar bem com as pessoas a oportunidade de você ter uma troca de amor de você superar uma diferença então é ali na nossa família que nós temos toda a possibilidade de ficar bem ou de ficar muito mal né então é ali na família que a gente tem o aprendizado emocional espiritual é ali onde nós somos testados todos os dias então você que está chegando aí pela primeira vez você que está fazendo parte desse nosso encontro eu queria que você soubesse que a gente tem um presente pra você e esse presente são as meditações então vou pedir pra você que coloque aí no live olha estou chegando pela primeira vez sou de tal lugar marque aí o lugar que você é se você marcar que você é de tal lugar a gente já sabe que você está na primeira ou nas primeiras vezes que está chegando agora e eu vou contar a história agora pra falar dos mestres ascensionados eu vou contar uma história pra vocês eu não sei se vocês viram se vocês conhecem sobre a fraternidade branca a fraternidade branca são os mestres ascensionados são seres de luz que cuidam da nossa vida aqui na terra eles vamos dizer assim que eles nos ajudam eles nos cuidam pra que a gente possa fazer a nossa encarnação aqui no planeta e a gente possa evoluir e resgatar o nosso karma um karma que como eu já disse a gente vive na família são os nossos relacionamentos é o pai é a mãe é o filho é o casamento e às vezes é a falta de amor tudo isso está ali junto com a gente e os mestres eles contam as histórias das vidas deles inclusive eu já coloquei isso nos meus livros tem o livro Sete Mestres que é um livro onde eu conto muito da história da fraternidade branca e eles contam falam as situações de vida e eles explicam um caminho pra gente se curar pra gente se melhorar e eu estava lembrando hoje que a Mestra Rovena que é a energia da terça-feira e a energia do terceiro raio ela me mandou uma canalização uma mensagem que eu já postei já coloquei no meu blog coloquei até em livros e ela conta que ela numa vida muito antiga dela ela tinha sido muito pobre e que nessa vida de pobreza ela andava com os pés descalços uma história bonita e que ela tinha assim muita vergonha dos pés dela porque ela era pobrezinha e aquele pé era sujo pisava no chão aquela unha por fazer aquela aquela coisa feia que estava toda suja o pé e ela mesma e aí ela conta que ela tinha muita vergonha e que a coisa que ela mais queria naquela vida era ter oportunidade um dia de vestir um sapato de usar um sapato aí passa o tempo ela morre continua pobre naquela existência e ela nasce numa outra vida como nobre e nessa outra vida ela tinha pra ela todos os sapatos que ela pudesse usar e na verdade ela tinha apenas dois pés então ela usava um par de sapato por vez ela não usava todos aqueles sapatos e aí ela brinca dizendo que o maior desejo da vida dela era ter a oportunidade de vestir um sapato e na outra vida quando ela teve todos aqueles sapatos maravilhosos sapatos de rainha ela olhava praquilo e pensava assim nossa por que tudo isso né por que esse excesso se eu tenho apenas dois pés então mostrando que os nossos desejos continuam vida após vida aquele desejo continua vida após vida as nossas emoções continuam e aí eu não sei como é que é você você acredita em vidas passadas vamos ver na timeline aí o que o pessoal está escrevendo se você acredita em vidas passadas se você já teve alguma experiência em vidas passadas eu já tive algumas e vou contar pra vocês algumas dos meus clientes Mestra Rovena pra quem não sabe eu contei parcialmente a história dos mestres da fraternidade no meu mini curso da fraternidade branca esse mini curso gente é um mini curso muito legal eu chamei de mini curso porque como foi o meu primeiro trabalho online meu primeiro trabalho assim pra ficar conhecida pras pessoas que algumas já tinham lido meus livros eu tenho vários livros publicados mas assim eu queria ir pra esse mundo online e aí eu fiz esse mini curso num valor subsidiado bem barato mesmo ele custa o valor de uma pizza aqui em São Paulo um jantar né e é o valor de um bom livro então é acessível se você quiser saber mais das histórias dos mestres ascensos eu vou sugerir que você compre o mini curso vou pedir pro Guilherme colocar aí na timeline o link do mini curso pra que você também possa conhecer um pouco mais das coisas que a gente está falando aqui você pode me dar Fábio? então vou ler um pouco a timeline vou voltar pro assunto em seguida vamos ver quem está aqui Rosângela Viegas diz assim MS é possível quebrar essas continuidades de uma vida pra outra? pois é boa pergunta Rosângela adorei a pergunta não é muito fácil tá? porque a gente encarna num meio que nos alimenta então vou explicar um pouco isso vamos dizer que você em vidas passadas foi uma pessoa briguenta brigou 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 ou roubou ou fez uma coisa assim de briga vamos pensar mais em briga vamos esquecer o roubo nesse caso o que que acontece? a briga não fica lá eu brinco com meus clientes que vida passada é um negócio assim muito louco é como se você tivesse um rádio ligado na tomada você está ouvindo uma determinada música ai que música bonita tal estou ali acostumado a ouvir aquela música quando você desencarna é como se o rádio fosse tirado da tomada tirou e você não desligou nada nele então quando você reencarna esse rádio é de novo ligado na tomada ele faz assim e volta a mesma música então se você tem uma uma postura sua de muita briga ou de raiva ou de mágoa ou uma família triste sabe que você fala assim nossa ninguém na minha família hoje mesmo eu atendi uma moça que ela falou assim a minha família é uma família muito fechada ninguém conversa com ninguém meu pai está no mundo dele minha mãe está no mundo dela minhas irmãs se casaram e eu fiz um esforço trabalhei trabalho ganho meu dinheiro tenho uma condição bacana até de trabalho mas eu não consegui um amor porque eu sou fechada a pessoa tinha um autodiagnóstico porque ela sabia que ela era assim e ai eu digo pra você e digo pra ela e digo pra todos quando vem me perguntar o que vem primeiro o ovo ou a galinha sabe quem que vem primeiro a gente vem encarna numa família encontra pessoas que tem o mesmo tipo de energia o mesmo tipo de vibração e as vezes a gente não aceita isso tem gente que fala assim se eu falar isso pra pessoa capaz ela dá em mim né pum tapão na minha cara porque não aceita ela fala assim não imagina meu pai era isso minha mãe era aquilo e não eu não sou parte dessa família de alguma forma você é pode ser que você seja melhor pode ser que você tenha encarnado naquela família pra fazer aquele pessoal levantar acordar fazer outras coisas virar do bem né a gente não sabe qual é a sua função na sua família mas eu diria pra você como terapeuta de vidas passadas trabalho há 20 anos nisso o que eu diria pra você se você tem esse tipo de dor esse tipo de angústia dentro de você pergunte pra você mesmo o que eu estou fazendo aqui o que eu tenho que aprender com essas pessoas por que essas pessoas me incomodam tanto você tem que perguntar e você vai ver uma coisa incrível quando você fizer esse tipo de pergunta meu vem a resposta você acredita eu estou dizendo pra você quando você faz esse tipo de pergunta de alguma forma o universo não precisa ser na terapia não porque não é o terapeuta que vai te dar a resposta essa resposta ela vem de dentro de você e aí de repente um dia você acorda você vai falar assim ai meu Deus acho que eu vim aqui pra aprender a não ser igual ao meu pai ou puxa eu acho que eu vim aqui porque de alguma forma eu tenho que fazer diferente na minha vida essas coisas vêm da alma gente vem um negócio incrível dentro de você quando você faz pergunta por isso que eu teclo tanto eu falo tanto da prática da meditação e foi por isso que a primeira coisa que eu ofereci de graça aqui nesse movimento meu pra estar online foram essas meditações porque eu sei que essa conexão com a fraternidade branca essa energia essa porta aberta com os mestres ela vai fazer uma diferença incrível na vida das pessoas porque eles estão mandando mensagens são seres de luz tá vem por canalização eles estão mandando mensagens dizendo que agora é o tempo do despertar e que não é só pra mim isso é pra todos eu só tô aqui fazendo minha função mas é um tempo de você acordar pro teu lado espiritual e acordar pras mudanças que você tem que fazer na tua vida tá pode acreditar e essas mudanças não são pequenas e elas vão te trazer incríveis benefícios vamos ver o que o pessoal tá falando mais aqui eu tô pegando aqui o que tá aparecendo na timeline tá gente não tô escolhendo a Ana Cláudia Cardoso diz assim MS nós podemos acabar com o karma através do amor incondicional gente eu não tô escolhendo mas eu tô adorando as perguntas que eu tô pegando aqui no acaso e eu vou dizer pra você Ana Cláudia que sim nós podemos fazer grandes mudanças com o amor incondicional e hoje mesmo eu tenho trabalhado muito no material que eu vou divulgar logo mais pra vocês é um material incrível pra você começar um caminho fantástico que é com o Ho'oponopono e o Ho'oponopono ele é o chamado do amor incondicional e eu tenho certeza eu testei em mim tá testei em mim testei em grupo testei com cliente tem três anos que eu tô nesse trabalho assim de teste com o Ho'oponopono fazendo teste fazendo teste na família fazendo teste com os amigos fazendo teste em grupos fazendo teste em grupo de passe de oração de reiki olha tudo e o funcionamento disso tem sido maravilhoso as coisas estão acontecendo com grandes transformações e eu quero muito 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 compartilhar com vocês porque eu sei que isso é uma coisa muito generosa o Ho'oponopono é expansivo é generoso é uma grande grande cura e eu sei que vai tocar o teu coração e que quando a gente ama e começa no amor próprio começa com você a gente a gente acessa muitas curas muitas curas e a gente descobre como o mestre Rovena ensinou na chama rosa que a gente não precisa a gente a gente não precisa de tantos sapatos no armário a gente precisa de mais amor a gente não precisa de mais sapato ainda que mulher adore o sapato a mulher ama sapato vamos ver quem tá aqui a Fernanda Moreno aliás gente coloquem aí eu sou de tal lugar de tal cidade primeira vez que eu tô vindo aqui porque depois a gente vai olhar a timeline e a gente vai mandar o link das meditações essas meditações são gratuitas foram gravadas assim no momento de profunda inspiração e vão trazer muitas curas o simples fato de você fazer as meditações eu sei que conecta você a uma oitava acima na vibração e aí começam a acontecer as curas quânticas a expansão dessa consciência tá e acontece com um acontece com muitos vamos lá Fernanda Moreno diz assim sim já fiz já sei parte do que precisava e preciso melhorar aqui ainda mais busco respostas a Fernanda Nunes diz assim sempre me perguntei isso hoje eu já descobri mas não gostei muito da resposta mas o meu resgate é muito grande com o meu marido eu fui a sua algoz em outras vidas compreendo isso a Neiva Klusler diz assim boa noite eu acredito em vidas passadas e me identifiquei com a colocação sua sobre relacionamentos familiar muitos desafios pensamentos diferentes mas estamos na mesma família e assim aceitar e exercitar as diferenças e amar acima de tudo mesmo com as dificuldades nascemos nessa família como filhos e irmãos sou grata pela minha família como todo aprendizado que estou fazendo nessa existência que o crescimento e evolução paz e bem luz e amor sou de Florianópolis Santa Catarina muito bem a Dagmar Souza diz assim tenho me perguntado direto isso que é a pergunta que eu fiz há pouco o que eu estou fazendo nessa família qual a minha função porque as pessoas mistificam muito gente as pessoas falam assim qual a sua missão como se a missão fosse uma coisa espetacular tipo a minha missão é vestir a capa do super-homem e sair por aí salvando o mundo fala sério o que é a missão o que é a missão algumas pessoas vão ter uma missão fantástica o Steve Jobs da vida vai super missão trazer o iPhone tecnologia deve ter sei lá 100 pessoas nesse mundo tendo uma mega missão uma super missão mas a missão é mais simples que isso a primeira parte da missão está em casa está na família é você conseguir se dar melhor com aqueles familiares você conseguir amar um pouco mais se não amar amar respeitar aquelas pessoas essa missão é importantíssima quer ver mais uma missão elementar básica você ser feliz com o que você tem você trabalhar em você auto-aceitação que é a energia de hoje energia da chama rosa a energia da mestra rovena do terceiro raio da fraternidade branca a energia do amor auto-aceitação auto-perdão e perdão as outras situações e você pensa que é pouco essa missão é pouco nada é bem difícil a gente trabalhar isso dentro de nós e a gente ter essas atitudes com amor com gentileza com afeto não é brincadeira então a gente tem que trabalhar muito nessa missão vamos ver alguém mais a Vani Simão diz assim adorei a história da mestra rovena eu também queria todos os sapatos do mundo porque não os tinha hoje aprendi que tenho apenas dois pés e não preciso mais de tantos sapatos sou feliz pura gratidão olha pessoal continue falando quem é de primeira vez sou da primeira vez e a gente está oferecendo para quem está vindo aqui pela primeira vez assistir esse live que é esse vídeo ao vivo a página das meditações então essa página das meditações é uma página gratuita que você vai acessar deixar o seu e-mail daí você vai receber uma confirmação no seu e-mail e aí é só você ouvir é super tranquilo de fazer até eu que não sou boa de informática eu sei fazer isso e quem quiser saber mais da história dos mestres vocês podem acessar o meu mini curso da fraternidade branca que é um trabalho que eu fiz no valor subsidiado porque ninguém me conhecia no online quer dizer algumas pessoas conheciam mas não era um trabalho assim tão aberto e como eu queria vir para esse mundo online eu fiz esse mini curso ao valor básico de um livro muito bom ou de uma pizza em São Paulo então é acessível é barato você pode comprar e você vai gostar você vai se aprofundar mais no assunto porque nos lives eu vou falando vou falar de uma forma interessante vou contar outras histórias mas é uma coisa assim eu não tenho eu tenho que ler a timeline né então às vezes eu mudo um pouco de assunto depois eu volto eu tento explicar muitas coisas eu tento passar a resposta mas às vezes você queria você fica aí do seu lado com gosto de quero mais né e aí eu não consegui ainda chegar até onde você está então vamos ler a timeline estou lendo estou transmitindo junto no youtube tá gente então tem um pessoal aqui no youtube que eu também vou dar uma atenção para eles vamos ver quem está aqui no youtube falando comigo olha diz a Fernanda Pessolato são de São Bernardo do Campo e eu e a minha irmã estávamos falando sobre isso que incrível que legal agora Helena Louveiro diz assim sou de Portugal estou aqui pela primeira vez sempre perguntei porque estou na minha família a Angela Dutra diz assim na minha família eu tenho muitos desafios não é por acaso que estamos juntos e são muitos aprendizados e resgates a Espaço Musical Angelus diz assim MS fiz uma sessão de vidas passadas com você em 2006 e até hoje ouço a gravação isso que ela está falando é uma coisa muito interessante eu trabalho com vidas passadas gente há 20 anos e é um trabalho muito profundo e é um trabalho individual e eu queria muito que esse trabalho expandisse e aí eu fui para os grupos então eu trabalho com um grupo toda quarta-feira no meu espaço aqui em São Paulo eu tenho um grupo de meditação mas é restrito claro que é restrito tem 60 pessoas num outro dia tem 50 no outro dia tem 40 enfim tem essas oscilações né e por isso é que eu fiz esse movimento de ir para o online porque eu queria que todo esse conhecimento que eu tenho não ficasse comigo não é para ficar comigo é para ser compartilhado e aí o primeiro passo foi fazer esse mini curso da Fraternidade Branca para que as pessoas soubessem quem é quem são os mestres eu queria que as pessoas conhecessem quem são os mestres e foi aí que eu cheguei até vocês aqui com esse material online né então quem tiver interessado é só acessar esse link do mini curso vocês vão gostar muito na Fraternidade Branca um outro mestre que me chamou muita atenção que me contou coisas de vidas passadas foi mestre Eu Mória Eu Mória é a energia do primeiro raio e ele conta que ele brigou com Deus tem essa mensagem eu acho que no meu livro Sete Mestres e ele diz que ele tinha ele era filho de um pescador ou de um marinheiro e ele morava numa cidade beira mar né e aí ele esperava o pai então o pai todas as vezes o pai ia embora porque ele ia para o navio ele ia trabalhar como marinheiro né e aí o filho ele criança ficava esperando o mar e foi uma história linda que ele contou que o pai não veio teve uma ocasião em que o pai não veio e ele esperou 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 e o pai não chegou e aí ele foi ele se jogou nas ondas ele gritou ele xingou ele chutou as ondas e ele adormeceu na praia quando ele foi tomado por uma luz azul olha que bonita vida passada dele e aí ele foi dormir né quando ele adormeceu ele brigou com Deus ele falou você pai vai ir se dirigindo a Deus né você pai levou o meu pai e eu sou uma criança e eu não tenho condições de viver e eu não tenho condição de ser protegido de ser amado de ser cuidado então você não é meu pai também eu não tenho meu pai eu não tenho você e aí ele adormece daquele jeito e ele acorda no outro dia com uma nova disposição e ele sonha como se uma estrela uma luz de uma estrela tivesse tocado o coração dele e acalmado o coração dele explicando que ele seria amado que ele seria protegido que ele teria muita luz que aquele pai que foi tirado dele que o pai havia morrido ele seria substituído por uma força de luz e aí ele teve um grande contato espiritual e que aquele foi um dos primeiros passos dele no caminho da ascensão e o caminho da ascensão é o caminho da libertação quando uma pessoa ela está ascensionando o que que isso significa significa que ela está se libertando das travas das dores das raivas por isso quando eu disponibilizei essa página das meditações e eu estou incentivando que as pessoas façam a meditação que elas se dediquem um pouco são 10 minutos da vida botar lá o áudio e ficar deitadinho ouvindo aquilo deixando a sua mente ser levada para isso para que você se desconecte dos pensamentos da vida do todo dia e para você se conectar com o amor divino com a conexão de Deus com o sentimento de troca de parceria espiritual então se você quiser você que está aí chegando logo no começo você pode acessar a nossa página das meditações e você pode acessar o mini curso como eu falei tem um valor subsidiado para você entender mais quem são esses caras quem são esses seres de luz que essa mulher está falando então se você quiser conhecer um pouco mais esse é o caminho agora eu vou ler mais um pouquinho aqui e em seguida eu vou falar de casos de amor encontros de vidas passadas encontros de almas encontros de amor mas deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui a Sueli Mis 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 acredito que em outra vida eu tenha aprontado muito nos relacionamentos porque nesta vida eu já estou com quase 60 anos e ainda não fui feliz no amor infelizmente isso acontece também né a Marisa Foret ela diz assim já tive uma resposta perguntava sempre em certos momentos recebia mensagens mas sempre achei que era meu subconsciente me respondendo hoje eu entendo as respostas a Cris Oliveira diz assim eu sinto muito me perdoe te amo sou grata faço muito ansiosa pelo que você vai falar sobre isso vou falar muita coisa sobre isso sim Maurício Correia diz assim podemos transcender o karma Maurício era o que eu estava explicando agora né que através do amor através das práticas espirituais através da meditação a gente vai vencendo pouco a pouco os nossos karmas e onde a gente vence isso dentro de nós como é que eu venço então vamos dizer vamos pegar uma situação hipotética eu aqui todos os dias brigo com a minha mãe todos os dias fico com raiva porque ela me dá certas respostas todos os dias eu fico triste porque ela me abandona ela me ignora ou ela gosta mais da minha irmã gosta mais do meu irmão não está nem aí comigo daí eu vou choro 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 porque me sinto abandonada porque me sinto triste daí eu cresço vou estudar vou fazer minhas coisas na vida e novamente eu sofro por causa disso esse é um karma claro que é um karma eu não sei qual é a intenção ou porque a minha mãe age desse jeito mas eu sei o que eu sofro e às vezes esse tipo de situação é bem aquela assim que você quer falar uma coisa pra pessoa não adianta você falar se você falar ela não vai entender se você falar ela não vai te responder ela não vai te olhar no olho ela não vai te amar mais por causa disso e aí você fica preso dolorido machucado no karma e aí qual é o caminho pra essa cura é você começar a não sofrer tanto é você começar a olhar pra isso e entender que esta alma esta pessoa está sua mãe não necessariamente ela é a sua mãe no corpo físico no corpo carnal ela é a sua mãe mas espiritualmente pode ser que ela não tenha evolução sabedoria luz amor conexão com você para ser sua mãe então existem muitas histórias de encarnação onde as pessoas acabam encontrando na sua vida aquelas pessoas que elas mais amam seus melhores amigos e também os seus inimigos então às vezes na nossa situação familiar a gente sofre muito porque a gente está convivendo com pessoas que não têm a mesma afinidade que a gente então elas não vibram na mesma sintonia mas como não existe acaso então com certeza você tinha um resgate pra fazer com essa pessoa e aí quando a gente começa a meditar a gente começa a olhar a vida de uma outra forma porque a meditação lindos meditação o negócio é assim ela não é um fim em si mesmo a meditação não é o processo final ah eu medito ai que legal não a meditação é uma técnica é uma técnica pra você alcançar um estado mais bonito mais iluminado da sua consciência é isso que é a meditação a meditação é uma porta aberta que você acalma a mente baixa a frequência vibratória de pensamentos de ambições de medo ou de emoções muita raiva muita mágoa você muda essa vibração e aí você acalma o coração e você começa a permitir que o espírito o lado mais bonito o lado mais elevado da nossa consciência comece a ter um diálogo com você é pra isso que serve a meditação então o curso pra meditar é você aprender uma técnica uma técnica pra você conectar a sua energia com o seu eu e aí quando você é luz quando você está nessa luz espiritual aí você passa a ser mais feliz e aí aquelas coisas que você vive no seu dia a dia os desafios com a família briga e sei lá mais o que a gente vive deixa de ter tanta importância e aí quando você cortou aquela conexão de dor seja com o marido com o filho com o irmão com alguém que você está vivendo você passa a ter uma relação com aquela pessoa mais leve então conhecer vidas passadas e sentir as conexões de vidas passadas ajuda nisso porque você começa a ver que você não está aprisionado que existem muitas coisas existem muitas situações vamos ver quem está dizendo mais alguma coisa aqui a Fernanda Moreno diz assim quero saber mais sobre o rouponopono mesmo assim já comecei a praticar e foi muito bom uma energia boa que flui na hora muito bem a Nívia Maria diz assim eu venho de uma família onde todos somos muito amigos olha que bom graças a Deus tenho certeza que os laços vêm de outras vidas olha que lindo muito bom mesmo sinto muita gratidão por estar no ambiente de almas amigas os desafios da vida existem mas a união e a amizade daqueles que amamos dá muita força para vencer os desafios da caminhada agora eu vou responder umas perguntas que as pessoas já me mandaram a Vilma Leite diz assim quero muito saber quantas vidas eu já vivi não sei se a Vilma Leite está aqui na nossa timeline se ela já se manifestou mas assim Vilma não tem esse tipo de resposta até para os mestres isso não é exatamente importante quantas vidas eu já vivi não faço ideia isso não é importante o importante é a qualidade que você está vivendo hoje as experiências que você está vivendo hoje e a forma que você está vivendo hoje eu brinco sempre com meus clientes eu falo assim olha alma velha é um problema porque as pessoas vão às vezes fazer um trabalho de astrologia numerologia dirão nossa eu ouvi que eu sou uma alma velha está com problema porque alma velha quer dizer que você já devia ter aprendido muitas coisas na sua vida e de repente você está aqui nesse plano ainda então às vezes a gente teve na maioria das vezes a gente tem muitas vidas vamos ver quem mais aqui mais uma outra pergunta a Dulce Ribas ela diz assim por que acontecem coisas na vida que não conseguimos entender e ela estava se referindo também a questão de que ela perdeu o filho e eu sinto muito tá Dulce sinto muito do fundo do coração não sei se você está aí assistindo nós também temos uma amiga a Eliane que comentou e a gente tentou aqui nesse grupo que nós somos uma comunidade online essa comunidade que medita junto que eu estou convidando você que é da primeira vez para você entrar nesse grupo que faz meditação junto a página das meditações está aí disponível aberta e gratuita e esse grupo aqui deu muita força para a Eliane e vai dar muita força para a Dulce também porque perder um filho é um karma muito difícil realmente muito difícil porque é um sofrimento muito grande né ainda que a gente saiba que a vida na matéria é temporária que todos nós vamos morrer que a vida é uma passagem é punk né a gente perder o filho ninguém merece mas eu vou pedir agora para você já que a gente está falando de alguém que está passando por uma dor para a gente direcionar essa energia estamos aqui trabalhando com energia vamos direcionar para ela antes de eu continuar o tema né então vamos fazer o ponopono pedindo a harmonia pedindo que haja um sentimento de amor um sentimento de luz e traga conforto para essas famílias que perderam alguém né para essas mães que perderam os filhos que Deus cuide delas e que a gente tenha muita compaixão no nosso coração e que a gente possa expandir o nosso coração de amor de luz para que essas pessoas estejam onde elas estiverem que elas possam receber então nesse momento respire solte o ar vamos meditar um pouquinho juntos respire solte o ar eu sinto muito por favor me perdoe eu te amo obrigado obrigado eu direciono esse rooponopono e peço que todos vocês repitam comigo mentalmente para as pessoas que perderam alguém na sua família que estão sofrendo de alguma forma eu sinto muito me perdoe te amo obrigada que o coração que o coração dessas pessoas seja cheio de amor que Deus nesse momento ofereça conforto eu sinto muito me perdoe te amo obrigada eu direciono também esse exercício para alguém que sofreu a dor do abandono a dor de um amor que foi embora de alguém que maltratou desprezou criou qualquer sentimento de menos valia você é luz você tem luz eu sinto muito me perdoe te amo obrigada respire solte quando nós respiramos e soltamos o ar nós estamos limpando a nossa vibração limpando a nossa dor limpando a nossa confusão eu sinto muito me perdoe te amo obrigada eu sinto muito me perdoe te amo obrigada respire solte o ar e agora eu vou falar para vocês sobre encontros de amor que eu acho que é um assunto que muita gente aqui está querendo saber né vamos ver o que o pessoal está falando aqui tem muitos comentários né gente nossa senhora muita gente falando de conexões e a minha sugestão é assim como tem muita gente comentando também vocês podem comentar entre si tá porque eu não vou conseguir ler tudo isso aqui se eu ficar lendo a timeline esse nosso encontro ao vivo vai demorar pelo menos uma hora e meia e a gente não vai falar de tema eu só vou falar com vocês pergunta e resposta posso até fazer isso numa outra oportunidade mas é assim que vai funcionar né então como vocês estão querendo ouvir que eu fale alguma coisa né a gente vai tocar no assunto para poder explicar alguma situação né então vou falar de reencontro de amor como é que é isso né gente a gente encarnou a maioria de nós tem o desejo de encontrar um parceiro ou uma parceira e eu sempre explico que nós já fomos homem nós já fomos mulher em vidas passadas então a gente tem a referência em nós do yin e do yang dos dois sexos então a gente já foi guerreiro guerreira nós já fomos o pai de família nós já fomos a freira que ficou trabalhando no mosteiro enfim a gente teve vidas muito diferentes umas das outras e ao longo das nossas existências essas experiências vão se compensando então um dia eu fiz mal a alguém no outro dia eu compensei esse mal um dia eu roubei na outra vida eu fui roubado depois eu fui na guerra matei, morri perdi, ganhei isso vai se arrumando aí quando a gente chega num momento de maturidade espiritual de uma certa maturidade não é que a gente sabe mais que todo mundo que isso não existe assim desse jeito mas quando a gente já tem um processo de autoconsciência a gente começa a se lapidar e quando você está se lapidando você está mudando o seu pensamento você está entendendo outras coisas naturalmente a gente também começa a procurar uma pessoa que tenha esse preparo espiritual a gente começa a abrir a nossa energia para também compartilhar isso com alguém que possa te entender e aí muitas vezes as coisas se afunilam ficam um pouco mais difíceis porque quando a gente está simplesmente vivenciando um karma então eu fiz mal para alguém agora eu tenho que reparar esse mal quando a gente está nessa energia qualquer um serve qualquer pessoa serve porque você está resolvendo um karma então aquela pessoa que aparecer no teu caminho e normalmente são reencontros kármicos que vamos dizer que nem aquela história do ódio eu estava brigando 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 daí de repente eu nasço eu vou nascer de novo eu vou encarnar na mesma família que é relacionada ao mesmo tipo de energia e aí eu encarno ali e ali eu vou viver e é ali que eu vou ter as experiências que eu tenho que ter e é ali que eu vou ter a oportunidade de me desenvolver então eu vejo assim que tem muita gente que acaba enfrentando uma solidão de não encontrar depois de uma certa fase da vida da caminhada um novo casamento um novo parceiro uma nova parceira uma nova história às vezes isso acontece também porque a gente está se aprimorando e não precisa se aprimorar na solidão mas muitas coisas que acontecem com a gente a gente precisa estar sozinho para enxergar algumas transformações de conceitos de ideias de pensamento não é o outro que vai nos dar somos nós que vamos criar em nós então é natural não a solidão solidão não precisa ser assim mas é muito importante você aguentar ficar sozinho é muito importante você conseguir dar amor para você e às vezes no meio da nossa caminhada a gente tem esses encontros de vidas passadas já aconteceu de deu mesmo encontrar a pessoa e falar nossa eu já conheço essa pessoa já tenho certeza que eu conheço às vezes eu recebo um cliente um amigo uma pessoa no meu espaço que eu nunca vi na vida e eu tenho uma afinidade com a pessoa eu falo nossa eu conheço essa pessoa de outras vidas e é verdade é a sensação então quando você encontrar alguém e você tiver essa coisa assim nossa quem é essa pessoa puxa me tocou e você pensar meu Deus acho que essa pessoa já vivi com ela em vidas passadas você pode ter certeza que você já viveu você não precisa fazer uma regressão para descobrir que essa pessoa já passou pela tua vida que ela já passou pela tua história que é um reencontro parece que o olho brilha parece que a sensação a emoção de estar com aquela pessoa já ufa ela vem para você tá agora uma observação nem sempre a pessoa que a gente já viveu que é um reencontro às vezes amoroso às vezes é uma paixão que você tem pelo outro né nossa me apaixonei às vezes aquela paixão aquele encontro não quer dizer que você vai ficar com aquela pessoa porque aí entra a situação desta vida né o livre-arbítrio as escolhas os outros compromissos que você tem e os outros compromissos que aquela pessoa tem porque ambos têm compromisso ambos têm os seus desafios as coisas que tem que aprender as coisas que tem para crescer para resolver e às vezes acontece vamos dizer de um cônjuge vamos dizer você homem ou você mulher enfim alguém daquela relação consegue resolver aprende um monte de coisa se burila se trabalha melhora as atitudes melhora o comportamento e essa pessoa ó puff evolui e o outro como não conseguiu não teve o despertar ficou preso às vezes em questões materiais às vezes ficou preso num casamento acabado mas vive junto com a outra pessoa e aí vem os triângulos amorosos que sempre trazem grande sofrimento né então esses encontros de vidas passadas eles são reais então uma pessoa que você ama que você encontra e que de repente você descobre nossa uma paixão um negócio louco assim que tira você do eixo eles são reais você está reencontrando alguém sim está agora ficar com aquela pessoa ou não ficar com aquela pessoa aí a gente não sabe porque aí tem o aprendizado daquele ser tem o seu aprendizado tem as coisas que aquela alma vai precisar entender aprender modificar transformar e as coisas que você vai ter que aprender realizar sentir e transformar então o final feliz né o encontro feliz de pessoas que se encontram que se amam e que conseguem trilhar a vida junto não é todo mundo que vai passar por isso e aí de novo agora eu vou dizer pra você sinto muito me perdoe te amo obrigado se você está vivendo essa situação no caso o ho'oponopono é uma grande cura porque você vai se preenchendo de amor porque nós não tivemos um único parceiro uma única parceira em vidas passadas a gente teve várias pessoas que a gente já se relacionou que a gente já amou que a gente já ajudou que a gente já fez crescer e vice-versa pessoas que nos amaram muito que nos ampararam alguns que nos abandonaram no meio do percurso alguns que foram marido mulher alguém que você amou muito mas que de alguma forma pisou na bola e saiu do seu caminho e às vezes você encontra aquela pessoa já aconteceu comigo também de eu reencontrar e falar opa eu já vivi com essa pessoa mas nessa vida eu não vou viver de ter a certeza de que aquela pessoa chama teu coração dá aquele frio dá aquele espasmo dentro de você e você olha e fala meu Deus eu conheço mas eu não preciso viver então a gente tem essas situações de escolhas também então essa condição se você está sozinho se você está sem um parceiro sem uma parceira a minha orientação para você é muito Ho'oponopono é se acolher muito é amar muito quem você é porque se você está vivendo esse momento de solidão é porque essa solidão é importante para o seu crescimento e não adianta brigar com a solidão lutar com a solidão ficar com raiva do estado que você vive se você tem raiva do estado que você vive da condição atual da sua vida faça as pazes faça Ho'oponopono para isso faça Ho'oponopono dizendo olha sinto muito te amo me perdoe obrigado faça faça essa oração para você mesmo você vai acessar muitas curas dentro de você muitas curas porque o amor ele independe de você ter encontrado essa pessoa ou não ter encontrado as pessoas nesta vida que tem algumas escolhas e tem que assumir determinadas atitudes que podem dar certo ou não depende de cada um né gente falar de amor é um negócio né falar de amor mexe com o coração dá até dor né vamos ver quem mais a Eliane Abreu diz assim nossa MS hoje abri um livro seu e tinha a canalização da história de Clara e do mestre São Francisco e falavam exatamente isso que cada um tinha sua evolução o seu tempo e falavam de vidas passadas esse trecho aqui Eliane Abreu é do livro Sete Mestres né então é uma história muito bonita que eles falam realmente de amor de troca de parceria e de aprendizado que nem sempre o amor entre um homem e uma mulher ou entre parceiros né ele tem que se realizar sexualmente ainda que a gente aqui encarnado gostaria que sempre fosse assim né que fosse amor paixão sexo família tudo dentro de uma coisa que a gente fosse só feliz né eu também quero ser só feliz porque ser infeliz não serve vamos ver a Rúbia Ivana Rúbia Ivana diz assim hoje estou encontrando algumas respostas para algumas situações é muito bom sou requiana e tudo isso vem ajudar muito estou maravilhada Rúbia não sei se você já faz parte do nosso grupo se vocês que estão aqui me vendo pela primeira vez já estão já acessaram a página das meditações mas faça isso seja bem-vinda para essa comunidade online então nós estamos assim ó agora é assim de terça de segunda terça e quinta oito e meia da noite de quarta e sexta oito e meia da manhã estou mudando o meu horário tá então oito e meia da manhã de quarta e sexta e de segunda terça e quinta oito e meia da noite eu vou sempre falar desses temas interessantes voltado ao autoconhecimento à meditação à fraternidade branca à conduta de vida a coisas que vocês podem melhorar no seu dia a dia e oferecer para vocês o meu melhor porque eu acredito numa boa vida acredito numa boa vida para mim e para vocês né a Silvana Suzy Pacífico Bonifácio diz assim posso encontrar-me sozinha sem sem estar na solidão e sim na solitude por opção isso mesmo né Silvana a gente aprender a dar conta de nós mesmos a gente aprender a ter amor pela pessoa que nós somos pelo ser que nós somos e esses períodos de solidão que às vezes eles podem durar muito tempo né a gente preencher com verdadeiras amizades com verdadeiro carinho com processos de autoconhecimento com processos de aprender mais sobre a vida sobre a gente mesmo sobre energia sobre Deus sobre o cosmos né então quando a gente faz esse processo e é um processo individual né eu posso estar casada com alguém eu posso ter um marido eu posso ter uma esposa eu posso ter muitas coisas na minha vida mas na hora de buscar o espiritual na hora de fechar os olhos na meditação sou eu e Deus eu e Deus eu e Deus não é? não é desse jeito? então processo de encontro interior é você com Deus a José Selma diz assim agora quero deixar meu carinho por você amada MS por todos que participam dessa comunidade de luz amor deixar meu voto de saúde aos que delas necessitam hoje muito bem muito bem a Eliane Chinaglia diz assim 13 anos sozinha e agora perdi o meu filhinho só com muito roupa no Pono Eliane a gente já direcionou essa energia pra você mas novamente minha querida eu digo pra você sinto muito me perdoe te amo obrigada porque a sua dor é um pouco da minha dor sabe eu aprendi muito com o Pono Pono nos últimos tempos e uma das coisas é que somos todos um e isso é real tá se alguém na minha vida aparece com uma dor é porque aquela dor ainda está um pouco em mim vidas passadas é muito isso se eu estou vivendo o que eu estou vivendo é porque tudo o que eu estou vivendo é necessário pro meu crescimento pra minha luz pra minha paz pra eu crescer pra eu aprender outras coisas as coisas não venham a casa na vida da gente gente nem as pessoas às vezes você está trabalhando lá tem um mala trabalhando com você sabe aquela coisa assim daquele colega nada a ver que só te enche o saco aquela pessoa né mala mesmo gente ele é um espelho né ele é um espelho ele só está mostrando pra você alguma coisa que você tem dentro de você há um tempo atrás eu escrevi um texto algumas pessoas aqui devem me conhecer do Stum que era um site é um site bem bacana com muitos trabalhos de autoconhecimento e eu escrevi um texto que foi super acessado muito lido que ele era assim por que você me incomoda tanto e esse tema na época eu me inspirei no caso de uma mãe e uma filha porque elas quebravam o pau o tempo inteiro e aí a menina veio fazer o trabalho comigo me contou chorou as pitangas a história da mãe né ai por que minha mãe é isso ai por que minha mãe é aquilo ai por que minha mãe não sei o que e aí eu perguntei pra ela mas por que ela te incomoda tanto né e aí ela começou a sair um pouco daquele casulo porque ela tava presa numa visão vitimada das coisas então a mãe incomodava tanto porque a mãe lembrava ela de um jeito que ela tinha dentro dela era uma energia e aí a gente trabalhou espiritualmente pra romper aquele laço kármico ela me incomoda tanto porque ela me mostra quem eu sou então a convivência no lar a convivência em família é isso né gente é um outro mostrar pra você quem você é ou no mínimo quem você está sendo vamos ver aqui se tem mais alguém falando aqui MS obrigada pelos esclarecimentos estou morando só porém estou desenvolvendo muita coisa na minha vida olha que bom quem diz isso é a Roseli Paula Tebas vamos ver eu vou ler mais uma pergunta aqui que o pessoal me mandou a Maria José de Melo diz assim a gente nasce com dia hora e causa do desencarne olha gente dizer isso não sei dizer não eu acho que a gente meio que vem com um período pré-determinado de vida então algumas pessoas tem aquela data pré-determinada vai ter uma vida longa vai ter uma vida mais curta mas eu nunca vou dizer bem a verdade pra vocês eu nunca me interessei muito por esse assunto porque eu acho que o mais importante é como você vive hoje é como você lida com as situações hoje como você lida com a sua família hoje como você o que você está aprendendo então a gente tem que viver consciente de que somos um espírito passando pela vida intermanente na matéria mas que vamos embora então essa é a minha visão desse tema aqui vamos ver se tem mais alguém querendo aqui na timeline fazer uma pergunta única coisa a Karina Caetano ela diz assim única coisa que busquei compreender o amor não é forçado com certeza não é mesmo né vamos ver mais alguém aqui a Eliana Torres diz assim fiz e ainda faço roponopono consegui perdoar uma situação e fiz para me perdoar e perdoar uma pessoa da família consegui olhar sem raiva olha que lindo parabéns Eliana Torres parabéns agradeço muito isso Arminda Figueiras diz assim me acontece muitas vezes verdade aconteceu que cruzei com um pedinte e não dei nada para ele mas não consegui esquecer aquele olhar aí tive de voltar para trás e oferecer alguma coisa quando olho nos olhos dele parece que fui fulminada por um raio quando eu vou me afastando o olho dele brilhava tanto como uma luz vinda do outro mundo nunca mais esqueci aquele olhar pois é né gente às vezes é um reencontro mesmo até com uma pessoa da rua até com uma pessoa que você cruza no supermercado com alguém que você fala em algum lugar às vezes aquela pessoa ela está trazendo para você o entendimento de alguma situação que você tem que viver que você tem que superar que você tem que aprender a coisa mais bonita que eu aprendi com os mestres da fraternidade branca e por isso eu fiz esse mini curso da fraternidade branca foi assim essa parte humana deles essa parte de mostrar para a gente que a gente é um ser humano a gente é um ser de luz e que se eles superaram as falhas os defeitos as situações que eles tinham para viver nós também vamos poder superar nós também estamos aprendendo com a vida então você que está aqui que ainda não fez o mini curso pode acessar vou pedir para o Guilherme colocar o link né e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso vou ler minha última pergunta aqui de um pessoal que tinha me mandado essa pergunta antes é a Camila de Souza e ela pergunta assim como a gente sabe se o encontro é de vidas passadas bom Camila não tem muito como a gente saber né eu acho que é um pouco essa história que eu acabei de ler aqui da Arminda eu acho falando que ela sentiu ela sentiu então quando você sentir alguma coisa não duvide não duvide porque o sentimento ele é um grande termômetro agora não não se anima demais né porque as vezes você conhece alguém e fala opa nossa que paixão já vivi com ele já fui casada com ele e depois vai viver o relacionamento dá um crepe né dá uma situação bem horrível a pessoa faz uma coisa faz uma bobagem ou ela te trai ou ela faz alguma coisa que você não acha que você não merecia então não é o fato de você ter o olhar e sentir que aquela pessoa é alguém da sua vida passada ou foi alguém que é garantia de felicidade né as vezes a gente é feliz e as vezes a gente não fica feliz né então essas coisas acontecem né amanhã no meu espaço amanhã é quarta-feira chama branca a energia da chama branca é oito e meia da manhã eu vou falar sobre o karma que a gente faz o karma que a gente carrega e o karma que a gente faz pra frente então karma pra frente e karma pra trás tá as pessoas não tem muita ideia de que é assim mas hoje mesmo eu tô plantando o meu karma de amanhã né e ontem eu plantei o meu karma de hoje então eu vou falar sobre esse tema sobre karma sobre chama branca no meu live de amanhã oito e meia da manhã então a gente mal vai desligar daqui vocês mal vão esquecer de mim e vão me encontrar amanhã oito e meia da manhã bombando arrasando falando de karma e chama branca né e quero convidar vocês quem é de São Paulo pra conhecer o meu espaço meu espaço fica no bairro das Perdizes e amanhã é dia de meditação amanhã tem um grupo de meditação oito e meia da noite onde eu faço a canalização da fraternidade branca onde eu trago as mensagens as orientações e depois eu distribuo tudo isso gratuitamente no meu blog tá gente então como eu sempre falo eu acredito muito no trabalho espiritual acredito muito na doação também e acho que o universo é sempre generoso com a gente ele nos oferece algumas coisas e a gente oferece outras coisas e a vida fica cada vez mais aberta a generosidade é que nos traz o retorno da generosidade então quanto mais a gente oferece coisas boas para o mundo mas o mundo traz coisas boas para nós e eu queria desejar que você que está assistindo aí seja muito feliz se quiser fazer parte dessa comunidade acesse a página das meditações a página das meditações tem sete meditações uma para cada dia da semana são meditações lindas que vai ajudar muito 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 a sua vida o meu espaço em São Paulo o telefone é 011-3673-4824 e começa a atender o telefone só uma hora da tarde então se alguém quiser saber alguma coisa quiser ligar quiser fazer alguma pergunta é após a uma hora tá não adianta ligar cedo que não tem ninguém lá vamos ver quem mais aqui que está falando alguma coisa a Vanessa Guimarães diz assim o karma na relação amorosa geralmente começa com uma incrível paixão verdade verdade você acha que achou o amor da sua vida fica extasiada e pronto ponto já entrou no seu karma até agora se fosse ruim logo de cara a gente saia correndo e não tinha aprendizado né verdade 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 então às vezes as situações kármicas elas nos colocam com o véu o véu de maia uma vez eu ouvi isso numa mensagem e sempre guardei comigo que maia também é a mãe porque maia é a nossa proteção em sânscrito no hinduísmo maia quer dizer mãe e quer dizer ilusão também né então a gente sabe que pra gente viver certas coisas só mesmo coberto pelo véu de maia e a paixão é uma grande ilusão né quando a gente se apaixona a gente tem uma parece que tem um voto ah agora vai dar tudo certo e às vezes a gente vai viver com aquela pessoa experiências de muita transformação e às vezes experiências de muita dor né e cada vez mais dolorido é quando a gente não se abre a transformação então a gente precisa se abrir a transformação não é só o outro que tem que nos amar a gente também tem que aprender que se a gente não se amar o outro também não vai amar né a gente tem que aprender o caminho da autovalorização a Gisele Roma diz assim não fiz oponopono mas fiz um trabalho de perdão e uma regressão e depois consegui encontrar meu marido e ser feliz no casamento por isso acredito que pode dar certo Gisele Roma desejo muita felicidade pra você Deus te abençoe que seu casamento seja sempre feliz Isabel Gonzales amor dói sim e tenho certeza que meu companheiro atual já foi meu amor de outras vidas mesmo assim temos muitos momentos difíceis pois é isso também é verdade né que as vezes a gente casa com uma pessoa que a gente vai ter que ter aprendizado com aquele ser a gente vai ter que ajudar aquela pessoa a crescer de alguma forma nossa a vida a vida é cheia de história né gente muitas histórias a Débora Thaís Remeling Lemos diz assim hoje fiz a meditação da chama rosa e me foi muito esclarecedora até lembrei de coisas que eu gosto mas que há tempo nem lembrava foi muito emocionante pois é gente é isso aí hoje a nossa mensagem aqui é uma mensagem de esperança é uma mensagem de amor é uma mensagem de felicidade pra vocês né e acreditar sempre na vida é o que eu desejo pra vocês que a gente tenha sempre a oportunidade de acreditar na vida acreditar no amor acreditar na gente mesmo porque se você não se amar ninguém vai te amar e assim eu vou fechando o nosso encontro hoje desejando muita felicidade muita saúde muita paz no seu coração e que você acredite na vida porque apesar de eu acreditar totalmente em vidas passadas e reencarnação eu vivo a minha vida pra ela valer muito a pena então todos os dias pra mim são importantes eu não me guardo pra ser feliz só no sábado no domingo eu sou feliz na segunda eu procuro ser feliz na terça eu procuro acreditar no bem na quarta eu procuro ser feliz feliz na quinta e assim é tá porque a gente tem que buscar essa energia que nos eleve todos os dias a elevação é uma crença que tá em nós pra gente ser melhor porque se eu acreditar na tristeza eu vou manifestar a tristeza e no entanto se eu acreditar na luz se eu acreditar no amor eu vou manifestar o amor e é isso que eu desejo pra você é essa minha função aqui né gente eu tô nesses lives nesses vídeos diários vídeos ao vivo pra justamente passar pra vocês e compartilhar com vocês aquilo que tá no meu coração e aquilo que eu sei que se faz bem pra mim vai fazer bem pra você eu vejo Deus em você então vou finalizar esse encontro aqui saudando você no meu Namastê Réaligno 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 Réaligno